Começa na falha do goleiro Assis, que Marcelo não perdoa, 1 a 0. Alex Alves fica com a sobra da defesa e faz 2 a 0. No segundo tempo, Wilson Gotardo cabeceia de costas pro gol e aumenta pra 3. O Amapá diminui com Edilson Bala aproveitando o rebote da trave. Alex Alves rola na direita e Elivelton marca o quarto. Agora na esquerda, Alex Alves faz bela jogada e dá um toque de cobertura, um golaço, 5 a 1. O sexto do Cruzeiro também foi o terceiro dele, Alex Alves. E no cruzamento de Caio, Marcelo ajeita pra colocar um ponto final na goleada e no Amapá, eliminado da Copa do Brasil. Cruzeiro 7, Amapá só 1. Vamos com a Copa do Brasil. O Cruzeiro faz festa em Belo Horizonte. O time vence o jogo de ida contra o Corinthians e fica perto de uma vaga nas quartas de final da competição. Marcelinho bate falta da intermediária e marca o gol do Corinthians. 1 a 0. O Cruzeiro vira ainda no primeiro tempo. Gilberto cruza e Bentinho toca para o gol. 1 a 1. Depois do escanteio, o zagueiro Marcelo acerta a cabeçada. Cruzeiro 2 a 1. Segundo tempo, Elivelton faz voo a jogada pela esquerda e manda para Bentinho aumentar. Final Cruzeiro 3, Corinthians 1. O Pauli se classifica para enfrentar o Vitória da Bahia na próxima fase da Copa do Brasil. 30 mil corintianos e um pacaembu em preto e branco. Empurrado pela torcida, o Corinthians fez o que lhe cabia. Partiu pra cima do Cruzeiro e foi criando chances. Até que Marcelinho cruzou na cabeça de Cris. Dida defendeu, mas Mirandinha aproveitou o rebote. Mesmo com a vantagem no placar, o Corinthians acabou traído pelos nervos. Na pressa de repor a bola em jogo, Rincón acertou Caio. E foi expulso pelo árbitro Jorge Travassos. No intervalo, Vanderlei Luxemburgo exagerou nas reclamações e também foi expulso. Com um jogador a menos, o Corinthians passou a defender do incentivo que vinha das arquibancadas e dos repentes de genialidade de Marcelinho Carioca. Pouco para vencer o goleiro Dida e um adversário experiente que soube aproveitar os espaços até chegar ao empate. No chute de Bentinho, Marcelo apareceu para desviar. Nos vestiários, houve confusão. Os seguranças do Corinthians entraram em confronto com a polícia militar. O pessoal estava nervoso e realmente houve o xingamento, mas agressão em momento nenhum. Quando eu cheguei, eu só vi os guardas dando borrachada no pessoal nosso. Os seguranças do Corinthians tentaram agredir o árbitro. E no momento em que houve a tentativa de agressão, os policiais que estavam fazendo a escolta do árbitro reagiram prontamente e defenderam o árbitro. Com vantagem também pela vaga semifinal, ficou o Cruzeiro diante do Vitória. O goleiro Sérgio quer fazer bonito no cruzamento de Bentinho e acaba obrigando o zagueiro Donizete Amorim a marcar contra. Cruzeiro 1x0. O segundo do Cruzeiro também foi confuso, mas quem empurra por último é Fábio Júnior. O Cruzeiro ainda teve chance para ampliar neste pênalti de Pelica em Fábio Júnior. Bentinho na cobrança acerta a trave. No jogo de volta, em Salvador, o Cruzeiro se classifica até com derrota por um gol. Em Salvador, o Cruzeiro perde. Alex marca para o Vitória, 1x0. Apesar da derrota, os mineiros que venceram o jogo de ida por 2x0 seguem na Copa do Brasil e vão enfrentar o Vasco. O Cruzeiro foi até melhor. O time provou um gostinho de revanche e venceu o Vasco ontem no Mineirão, 2x0. A disputa começou desenhada com muito cuidado. A ofensiva cruzeirense aposta no jogo cruzado. A retaguarda vascaína resiste. Mas na insistência e na medida, Gustavo lança e Bentinho acerta. 1x0 o Cruzeiro. Mas o Vasco desperta e só não empata com Donizete, porque Dida apareceu no meio do caminho. Salva o Cruzeiro! Vai na ponta do pé? Eu tirei mais de canela, né? No segundo tempo, o Cruzeiro continua no jogo aéreo. Gustavo, ele de novo. Cobra falta, Gotardo aparece e 2x0. Wilson Gotardo! Na desvantagem, o Vasco tenta se organizar e conter o entusiasmo cruzeirense. E Alex Alves quase faz o terceiro. Sorte do Vasco. A palavra de ordem é prudência, tanto no Vasco quanto no Cruzeiro. A competição de 180 minutos. A gente tem tudo para reverter esse quadro em casa. Esse jogo ganhou é muito perigoso. Não tem nada. Nós vamos lá como se estivéssemos necessitando de uma vitória. Arnaldo, o lápis foi bem, o Darcy do Mourão? Foi muito bem. O Darcy do Mourão, que costuma mostrar muitos cartões amarelos, mostrou seis cartões nesse jogo. Manteve a disciplina no jogo. Conteve qualquer tipo de exagero no aspecto disciplinar. A pressão era muito forte. O estádio San Juan era lotado. Mas ele conseguiu que o jogo ficasse de 0x0. O Vasco teve uma boa metragem e teve um resultado com maior lisura. O Vasco não pode reclamar em nada a sua desclassificação. E parabéns ao Cruzeiro, que teve uma atuação perfeita, tendo o seu capitão, Gotardo, o melhor jogador em campo. 46 e 40. 1 e 40, além do tempo, vai terminar Darcy do Mourão. Vai dar ao Cruzeiro a vaga na final da Copa do Brasil 98. O Cruzeiro que na década de 90 é um papo a títulos. Petri da Copa do Brasil. Final de jogo. Tem Minas na final. O Cruzeiro, mais uma vez, fazendo com o Palmeiras a final da... Noite alta em Belo Horizonte. O palco é verde, mas o Mineirão explode em azul e branco. 64 mil torcedores. Personagens de um grande espetáculo. Uma final de jogo aberto. Defesa, meio campo, ataque e, principalmente, arquibancada. O Palmeiras começa com disposição para mudar a cor da festa. Tarefa difícil. O Cruzeiro e a torcida, Marcelo e Fábio Júnior, fazem a diferença. Primeiro, quase. Quem se acerta é veloso. Mas, na sequência, pela ponta, Marcelo acredita que o lançamento pode ser um sucesso. Fábio Júnior também, dito e feito. Um a zero e muita festa. A pressão continua, mas o primeiro tempo termina. Na volta para a batalha, o técnico Leverkup tenta explicar como vai ser o segundo tempo. A marcação tem que ser especial, mas o ataque também tem que estar determinado, porque a marcação de mais um ou dois gols pode passar ainda mais tranquilidade para o time. O Palmeiras também tem sua opinião. Vamos tocar a bola porque a nossa equipe é a equipe que toca a bola. E como a gente vai tocar a bola, vamos envolver a adversária e procurar o gol. A equipe paulista investe no empate. A defesa cruzeirense sente o drama. O torcedor suspira, se ajeita, se arruma. O goleiro Paulo César faz de tudo, mas a força de ataque palmeirense esbarra mesmo, é no relógio. E o jogo termina. Poderia ter sido melhor. No final do jogo, Cruzeiro e Palmeiras usaram de forma diferente a mesma frase para comentar o resultado. Com certeza dava para a gente sair pelo menos com o empate daqui, mas não foi possível. Agora tem que ter a confiança lá no Morumbi para conseguir reverter. Podia ter sido melhor, Gotardo? Eu acho que até poderia, porque nós criamos jogadas para fazer o gol. O Palmeiras teve um volume, principalmente na zona intermediária, mas não traduziu isso em oportunidades. Construção agora no último minuto. O Cruzeiro criou muito mais oportunidades. E fora de casa, o Cruzeiro vem tendo excelentes atuações. Agora uma conquista inédita. O time vence o Cruzeiro no Morumbi e fica com o título da Copa do Brasil. O Palmeiras, que perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, começa a partida no ataque. Neste lance, Oseias escorrega na hora do chute. Logo depois, ele ganha na corrida de Gotardo e cruza para a chegada de Paulo Nunes. Palmeiras, 1 a 0. O time paulista ainda precisava de outro gol para ser campeão. Oseias chuta cruzado, mas Paulo Nunes não alcança. O Cruzeiro ensaia uma reação. Marcelo tenta surpreender Veloso. No segundo tempo, a melhor chance dos mineiros. Ricardinho bate rasteiro e a bola vai para fora. A resposta do Palmeiras vem em jogadas de bola parada. Zinho chuta no claveção. O palmeirense insiste. Agora, o goleiro Paulo César solta para Oseias, quase sem ângulo, marcar o gol do título. 2 a 0. O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil e conquista uma vaga na Taça Libertadores do ano que vem.